Oi, pessoal! Vocês sabiam que é possível a gente fazer o estudo de componentes principais quando a gente tem dados mistos também? Ou seja, quando a gente tem dados quantitativos e qualitativos simultaneamente? Todo mundo já sabe que quando a gente tem dados quantitativos é muito legal a gente trabalhar com componentes principais, né? Eu tenho algumas aulas aqui no canal, a gente falou mais de uma hora sobre esse assunto. Se você estiver em dúvida, pode assistir. Mas a técnica de componentes principais é uma técnica muito interessante, né? Quando a gente tem dados quantitativos, porque ela permite que a gente consegue pegar esse grande conjunto de dados e sumarizar suas informações em poucos componentes, né? De forma que a gente condensa a maior parte da explicação das nossas características nos nossos primeiros componentes principais e a gente pode até mesmo fazer a dispersão no gráfico B-projeto do componente principal 1 em relação ao componente principal 2 e enxergar quais são os tratamentos mais parecidos, mais diferentes do ponto de vista multivariado e ainda, né? Dizer o que está caracterizando aí cada um desses nossos tratamentos. Mas o que pouca gente sabe é que é possível a gente também, né? Fazer isso quando a gente tem no nosso conjunto de dados tanto dados quantitativos como dados qualitativos, ok? E é isso que nós vamos atender aqui na aula de hoje. Então, eu estou aqui no meu RStudio. Inicialmente, nós vamos abrir aqui o RScript. Vou ativar o pacote. Nós vamos utilizar o pacote Multivariate Analysis. Esse pacote aqui, pessoal, essa função chamada componentes principais, ela está na última versão. Então, se já fizer tempo que vocês instalarem no computador de vocês, instala novamente, tudo bem? E eu já ensinei como que instala esse pacote também em aulas anteriores, né? Utilizando aquela função install.packages. Então, vindo aqui em índice, a gente já vai conseguir achar uma função chamada componentes principais.mistor. O que é que a gente precisa nesse caso aqui? A gente precisa, né? Colocar o argumento que vai conter o nosso conjunto de dados, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que esse conjunto de dados precisa ser organizado, mas aqui já fala, né? Obrigatoriamente, as colunas com as variáveis quantitativas devem ser numéricas, né? Ou então valores inteiros. Já os dados qualitativos têm de ser do tipo lógico ou do tipo carácter, né? Ou seja, ter letras ou do tipo fator. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Plot é um argumento que a gente vai falar se a gente quer plotar os quatro gráficos que ele solta na mesma telinha ou se a gente quer, né? Primeiro apresentar um gráfico apenas com os indivíduos, outro com o nível, outro com as correlações, outro gráfico com os pesos, né? Cada um separadamente. Nome trate é o nome dos nossos tratamentos. Pode parecer bonitinho lá no nosso gráfico. E nome vai no nome das nossas variáveis, ok? Então, é bem tranquilinho. Vocês podem ler aqui com bastante calma. Explica direitinho como que a gente utiliza a função. E nós vamos começar, então, utilizando esses dados de exemplo. Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos abrir um conjunto de dados chamado dados.misto que está aqui dentro do banco de dados, né? Do banco de exemplos desse pacote. No caso de vocês, obviamente, vocês vão importar esse conjunto de dados ou de um arquivo do Excel, ou de um arquivo do TXT, utilizando, por exemplo, a função bridge.table, né? Em outras aulas, a gente já mostrou como que a gente faz isso. Para a gente ver o que tem dentro desses dados mistos, nós temos aqui cinco linhas. Cada linha representa um indivíduo diferente, ou falando de forma bem generalista, um tratamento diferente. E para cada um desses indivíduos, nós temos dados aqui, binários, né? Para essas cinco primeiras variáveis. Temos aqui a altura, que é os dados quantitativos. Produtividade, que é quantitativo, né? Temos aqui os nossos frutos, que é quantitativo. Nomes, indicando aqui tratamentos qualitativos multicategóricos, né? Que a gente tem mais de duas classes. Se eu clicar aqui na setinha, a gente consegue ver, né? Que esses primeiros valores aqui, ó, estão sendo considerados valores inteiros, né? Quando a gente tem valores inteiros que são apenas 1 e 0, ou seja, duas classes, automaticamente, no pacote, ele já vai considerar isso como sendo binário, ok? Então, se o conjunto tiver só 1 e 0, ele já vai considerar como sendo qualitativo. Quando a gente tem dados, né? Do tipo numérico ou inteiros, como é o que a gente tem aqui para cor da flor, ou melhor, para altura, produtividade e número de frutas, já vai considerar como sendo dados quantitativos. Cor da flor e crescimento, se tiver aqui do tipo carácter, ou então do tipo factor, né? Eles já vão entender como sendo dados qualitativos. Então, o próprio pacote, né, ele já vai olhar e já vai entender se os seus dados são quantitativos ou dados qualitativos, tudo bem? Então, a gente precisa ter um conjunto de dados do tipo data frame, né? Que vocês podem, então, importar, ou de um arquivo TXT ou do arquivo em Excel. Para a gente ter uma melhor apresentação aqui no nosso gráfico, né? A gente pode colocar nome dos tratamentos, né? Se eu não colocar nome dos tratamentos, só para vocês verem, eu vou apagar aqui, vou dar um CTRL ENTER, vai aparecer aqui no nosso gráfico, né? Indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Se a gente quiser colocar nomes, basta a gente carregar no vetor. A gente pode fazer isso, né? Utilizando a função PEST, eu coloco aqui, ó. Juntar TRE, trate, underline, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que é 1 até o nosso nome de linhas do nosso conjunto de dados. Ou vocês poderiam escrever, né? Colocar C e entre aspas, colocar o nome de cada um dos seus tratamentos. Só para aparecer de uma forma mais apresentável no gráfico. Então, vou voltar aqui, ó. Vírgula, CTRL V. Beleza. Então, a gente já tem aqui, né? Fazendo isso, nós vamos ter um tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5. E o que nós temos aqui no output, né? Nós temos aqui informações sobre os nossos alto valores, indicando a porcentagem da variação explicada pelo nosso primeiro componente, que foi de 45%, e o nosso segundo componente, 22,97%. Somando, a gente tem que quase 70% da variação explicada dos nossos dois primeiros componentes, né? Isso quer dizer que é razoável a gente explicar o nosso conjunto de dados, né? Considerando aqui apenas as nossas duas primeiras componentes principais. Essa dispersão, né? O posicionamento dos nossos tratamentos aqui dentro do nosso gráfico, se quer dizer respeito a esses scores, né? Ou seja, daqui são as coordenadas do nosso componente principal 1 e do componente principal 2, que indica onde vai estar cada um desses pontinhos do nosso plano cartesiano. Essa correlação é a correlação dos nossos dados quantitativos com os nossos dados, com os nossos componentes principais, né? Que está representado aqui nessa figura. Temos aqui também a importância das nossas características, que está sendo representado aqui, né? Nessa figurinha aqui, desses pesos. E temos aqui também os níveis, né? De cada um dos nossos variáveis qualitativas, cuja dispersão também está aqui nesse gráfico, né? Aqui do nosso... da nossa direita superior. Então, pessoal, para a gente saber como que a gente interpreta todas essas informações, e como que isso daqui é muito interessante, eu vou abrir aqui o nosso conjunto de dados novamente, né? Dados pontos mistos. E vamos, né? Verificar aqui como que a gente faz essa interpretação. Inicialmente, a gente consegue ver, né? Que os tratamentos mais parecidos são o tratamento 1, 2 e 3. Eles estão muito próximos, né? Então, eles são similares. Já o tratamento 4 e o tratamento 5, eles são muito distantes, né? São os tratamentos mais diferentes que a gente tem. E se diferem muito também desse conjuntinho de tratamentos, né? Que está aqui bem apertadinhos. Então, a gente já conseguiu inferir, né? O quê? Quais são os tratamentos mais próximos, os tratamentos mais distantes? Tudo isso, olhando apenas essa figura. Mas a gente consegue também, apenas olhando essas figuras, caracterizar esses tratamentos. Por exemplo, se nós formos olhar, né? Nesse gráfico aqui, a gente tem cor da flor amarela, né? Cortou um pouquinho aqui, mas a cor da flor amarela. Está bem nessa parte de cima aqui do gráfico. Se a gente for olhar tratamento 4, também está em uma posiçãozinha aqui equivalente. Então, o que isso quer dizer? Se a gente for olhar aqui no nosso conjunto de dados, tratamento 4, a gente vê que o tratamento 4, ele é o único que apresentou flor amarela, né? Aqui, embolado aqui, a gente tem cor da flor vermelha. Se a gente for olhar aqui, o tratamento 5, aqui para o nosso tratamento 5, ele foi o único que apresentou cor da flor vermelha. Então, a gente consegue verificar pela posição que está aqui, né? Os nossos pontinhos e onde que está aqui esses níveis da nossa variável qualitativa. A gente consegue verificar o que que está caracterizando cada um desses nossos tratamentos. Essa parte aqui da correlação, a gente interpreta da mesma forma que a gente viu lá naquela aula de componentes principais, né? Então, veja só, o meu tratamento 4, ele é o que está mais à direita, né? E as minhas setinhas aqui de altura e produtividade estão muito apontadas para a direita. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o meu tratamento 4, ela tem uma alta estimativa aqui, ó, de altura e de produtividade, né? A gente consegue ver isso aqui só comparando, né? Olhando simultaneamente essa figurinha aqui em cima e essa figura das correlações. Vamos ver se é verdade, né? Se a gente pegar o tratamento 4, tratamento 5, a gente vai ver que a gente teve um dos maiores valores realmente para a nossa altura e a nossa produtividade. O tratamento 5 aqui está mais à esquerda, né? Então, se eu tenho a setinha de altura e produtividade apontando para a direita, o tratamento 5 está muito para a esquerda, quer dizer que ele tem uma baixa produtividade e uma baixa altura. Se nós formos olhar aqui, né, tratamento 5, ele realmente tem os menores valores de altura e de produtividade. Número de frutos está apontando para a esquerda, né? Se ele está apontando para a esquerda, quer dizer, né, que o meu tratamento 5, ele tem um alto número de frutos. A seta está apontando para o mesmo lado dele. Então, aqui, ó, tratamento 5, número de frutos, ele realmente foi o que apresentou maior número de frutos. Da mesma forma, né, se o meu tratamento, se o meu número de frutos está apontando para o lado da esquerda e o meu tratamento 4 está bastante para a direita, quer dizer que o meu tratamento 4 tem um baixo número de frutos. Se a gente for olhar aqui, ó, tratamento 4, a gente vai ter aqui, né, um dos menores valores para o número de frutos. Então, bate 100%, não bate, assim, estando 100%, por quê? Porque a gente não consegue explicar 100% das variações, da variação, apenas com os nossos dois primeiros componentes. A gente explicou 70%, aproximadamente 70% da variação. Ao passo que a gente consegue explicar uma maior parte da variação nos primeiros componentes, isso faz com que a gente consiga, né, ter uma maior coincidência aí dessas tomadas de decisão, né, dessas conclusões que a gente tira das figuras em relação aos nossos conjuntos de dados originais. Mas, ainda assim, né, a gente consegue ver que é possível, nós conseguimos, então, interpretar de forma bastante clara os tratamentos mais próximos, os tratamentos mais distantes e o que é que caracteriza cada um desses conjuntos de tratamentos. Aqueles tratamentos que estão bem próximos à origem são tratamentos que têm valores intermediários, né, para todas as características. Os tratamentos que estão bem distantes da origem, ele realmente tem alguma coisa que faz ele ser bem diferente, né, da maioria. Quando eu digo origem, né, eu estou dizendo aqui, ó, o 0, 0, né, 0 do eixo X, 0 do eixo Y. Quanto mais distante desse ponto central, mais esses tratamentos é alguma coisa que se difere em relação aos demais. E essa última figura aqui, ela indica para a gente quais são as características, né, mais importantes aqui no nosso estudo e como que está a associação delas, né, com o nosso componente principal 1 e componente principal 2. Então, as características mais importantes, qualitativas aqui, foi cor da flor e crescimento, né, ou seja, essas são as características que melhor, né, que melhor explicam, né, a variação do nosso conjunto de dados, ou melhor, que melhor discriminam, né, discriminam aí os nossos tratamentos. Tudo bem? Então, pessoal, vocês conseguem ver que é muito interessante essa técnica, é muito vantajosa em alguns casos a gente utilizar ela, já que a gente consegue trabalhar com uma única técnica, tanto dados quantitativos como dados qualitativos simultaneamente. E eu recomendo bastante aí, né, que vocês rodem essa função, o conjunto de dados de vocês, né, verificar se vocês conseguem explicar uma boa variação do conjunto de dados nesses dois primeiros componentes. Algumas literaturas indicam que é legal a gente utilizar a dispersão apenas dos dois primeiros componentes principais, quanto a variação total, né, a soma dessa variação com a variação do eixo y, né, somadas da valor superior a 80%. Algumas literaturas, né, alguns trabalhos a gente vai utilizando como limiar 70%. E quando não é possível explicar essa grande variação apenas nesses primeiros componentes principais, é recomendado que a gente trabalhe talvez com três componentes principais, né, fazendo talvez um gráfico biplótico do componente principal 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3, ou então fazendo um gráfico 3D, né, caso isso daí não dificulte muito a nossa visualização e interpretação. Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreva, sempre quando a gente coloca uma função nova aqui nesse pacote, né, ou em qualquer outro dos pacotes que a gente já publicou, a gente sempre coloca um vídeo, né, falando sobre essa nova função, então se inscreva e clica aí no sininho pra vocês receberem essas notificações, pode ser que tenha algo que seja bastante útil pra vocês. e entra aí no canal, dá uma olhadinha, a gente tem várias playlists legais sobre análise multivariada, análise univariada, sobre análise de imagens, tem esse site aqui, www.espstat.com, que a gente também tem muitas coisas legais, né, já tem todo esse conteúdo aí muito organizado dentro do site, convido vocês também pra conhecer. Então é isso, pessoal, até a próxima aula. E aí